Estou passando o pedágio, às vezes oito e meia, e olha aqui, o rio já está invadindo toda a parte da pista aqui. E aqui do outro lado também já está... Olha o pedágio aí, olha. Aqui, olha, estamos aqui no pedágio, e aqui o rio Caí está já invadindo, olha aí. E do outro lado aqui também, olha. E olha o jacá também. E aí, já está vindo aqui. E aqui a água já está tomando conta da pista também, né? E aí, olha o pedágio de ar, madeiras, toras de lenha. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Tá fazendo um redemoinho ali A água tomando conta da pista aqui É, aqui também Ó Olha aquela casa ali, super-versa Olha ali, olha a fazenda ali, toda super-versa Os caminhões de exército aqui já trabalhando, resgatando Fazendo resgate das pessoas